Para de deitar mais cedo e largar o moleque navegando, vai lá ver o que ele está fazendo de madrugada, que se você quiser, eu vou te contar o que ele está fazendo. Acompanha, computador onde tem adolescente, me desculpe a franqueza que na sua casa não é assim, mas estou falando do que deveria ser, computador é na sala, computador com quarto fechado, tudo com senha, está errado, tem que expor, o que não pode ser falado, não deveria ser feito. Então se não pode conversar, você não vai fazer. Isso é sabedoria, o pai tem que dizer, ah padre, mas é porque hoje mudou, o meu filho faz no quarto dele o que quer, porque eu sou um frouxo, me desculpe, você é um frouxo, porque pai e mãe é aquele que ama, mas é aquele que chama o filho e diz assim, vem cá, enquanto você estiver aqui dentro de casa, quem habita aqui sou eu e tua mãe, se você não quiser, a porta da sala é serventia da casa, põe o moleque para fora, olha e pare, ele volta um doce, ele acha que alguém vai dolerar a bucha dele, como você e o marido doleram, você acha que ele vai ter fora de casa, comida na mesa, caminha arrumada, guarda-roupa arrumada, lavar, passar, cozinhar e acolher bucha do moleque? É filho pródigo, vai para a rua meu irmão, se você estiver no meio da porcaiada, você volta, ô pai, dade-me como do Deus empregado, é assim que a banda toca, na sua casa quem manda é você, o seu filho vai mandar o título de ver a casa dele, isso é educativo, pai e mãe tem que fazer isso, pai e mãe tem que colocar respeito, gente, eu tenho 41 anos de idade, sou padre, minha mãe está ali, não é porque ela está aqui não, se eu, claro que eu não vou fazer uma coisa dessa, porque eu não sou gato, mas se eu faço com ela uma falta de educação, levanto a voz, só faço o que não deve, para ela me plantar a mão, ela não muda de roupa, porque filho não tem idade, enquanto minha mãe estiver viva, eu sou filho, o filho está na tutela da mãe, é ou não é mãe? carinhosa, amorosa, mas ó, não brinca na madrinha não, que o cabelo dela sobe, e o cabelo dela subiu, ela fica brava, ela fica cega, lá em casa nós fomos educados na vara da infância e adolescência, ficava atrás da cozinha, da porta, vara de marmelo, uma no meu irmão, uma em mim, e eu era mais mago, eu pulava, entendeu? ele era mais gordinho, ei, 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 aí eu falava, sou Samuel, vem cá, tadinho do Samuel, que dó, ele era gordinho, você quer uma barra de caramelo? vai lá na cozinha e quebra a vara, ele ia, não é mãe? não é? ele ia, quebrava a vara e voltava, eu quebrei a vara, tomava a barra de caramelo, minha mãe chegava da escola, a professora, ei Christian, ei Samuel, tudo tranquilo? aí ela via a vara quebrada, o cabelo subia, aí eu, nossa, eu era muito magro, eu, ó, e minha mãe, Samuel, vem cá, Christian, não pula não, não pula não que é pior, ai mãe, vai doer, ai mãe, vem cá, vem cá, ai mãe, outra, quer outra coisa aí? me desculpe a franqueza, o governo deve cuidar do que é dele, e não cuida, e que tá pitaco dentro da sua casa, quem manda a sua casa é você, viu, não é com o Vieira ou não, cuide lá, o que deveria cuidar, eu tá cuidando, nós estamos educando uma sociedade desequilibrada emocionalmente, pessoas fracas, eu levei chinelada à vontade, varada de marmelo, levei várias, que trauma que eu tenho hoje? hoje em dia não pode dar uma palmada, vai ficar traumatizado, aí não fica traumatizado, mas fica chato, momento, insuportável, sem limite, manhoso, intolerável, indisciplinado, meu irmão, dentro da sua casa manda você, de vez em quando, não é vai espancar não, mas de vez em quando, ó, vem cá, ó, hum, ai, eu vou chamar a polícia, eles estão ensinando na escola isso, eu vou chamar o conservador, então chama, mas pede pra eles te levarem, e eu vou te bater duas vezes, porque eu vou bater uma antes, e vou bater uma depois, dá uma coça e fala com o telefone, aqui ó, já liguei minha polícia, pode chamar aí, ó, e olha que o policial chega e fala, ó, se quiser educar, leva, que é teu, se não quiser dentro da minha casa, não tá palpite, tô educando, gente, eu quero ver, eu quero ver, o governo arrumar cadeia, pra tudo que é pai e mãe, que tá corrigindo o filho, o governo não corrige, o que é dele, e quer corrigir o teu filho, pelo amor de Deus, vai tá palpite pra lá, e larga você com o seu filho, dentro da sua casa, quem manda, é você, eduque os seus filhos na lei de Deus, eduque o seu filho na palavra de Deus, eduque o seu filho na lei da igreja, e rasgata a mente, uma banana pros outros, nós servimos ao Senhor, quem não serve, vá pro inferno sozinho, não leve a minha família junto, amém? faça isso, é assim que a banda toca, é assim que a banda toca, e quem não quiser, meu irmão, vai viver a tua vida.